E aí jovens firmeza, começando aqui mais um The Witness. No último capítulo eu me estressei bastante aqui fazendo um monte de puzzle de tetris e descobri indo pelo barco aqui que cada parte é detalhada se vocês prestar atenção nessas formas vermelhas que tem no mapa, cada parte dos locais do jogo são definidos como um símbolo, esses símbolos são as formas que eu tenho que usar para entrar em tal lugar por exemplo ali no deserto tem as formas dos puzzles aliás, ali no deserto tem aquele lado do sol que eu me ferrei bastante para encontrar, ali tem o da floresta, o preto e branco que tinha no começo os outros lá, os de ponto que também tinha no começo, aqueles gêmeos que eu tinha que fazer dois traçados ao mesmo tempo e uma coisa que eu percebi que tinha um aqui que era... eu cheguei aqui no meio da cidade e vi que eu precisava desses do tetris né aí vi que tem esse local aqui ó, com pontuação parecia com tetris, descobri que aqui é exatamente o local que eu precisava para trinar esse tipo de puzzle, esse tipo de puzzle cara, puzzle de tetris ô louco agora que eu vi aquela estátua ali já tem um puzzle no chão aqui não sei como eu vou mirar nele mas de um jeito eu consigo eu acho que não, peraí esse puzzle aqui já é bem o que eu não consigo fazer, que ele é inclinado eu não sei se eu tenho que fazer inclinado, se... não sei a forma como fazer esses aí que são inclinados eu tenho que descobrir e para isso eu tenho que treinar, deve ter algum quadro aqui que eu... onde eu... onde eu seja fácil né ó aqui tem água, não dá para descer, maravilha eu não pensei que ele ia ficar dando a volta eu não pensei que ele ia ficar dando a volta eu acho que ele é bem do que eu não consegui fazer colorido ainda esses pontos com cor é outro lugar aqui perto que tem tá vindo energia de algum lugar tá vindo energia de algum lugar puta, eu tenho que fazer esse mas como eu vou fazer esse ele vem daqui ou é o contrário ah eu acho que eu eu daqui eu abasteço aqueles lá será que é isso? não sei acho que aqui tá tudo colorido e eu não consigo fazer caramba, eu acho que eu tenho que entrar por terra aqui é gente, vai ser os... por exemplo, esse aqui eu não faço a mesma ideia como fazer e eu acho que essa parte é o final desse lugar de tetras e eu acho que essa parte é o final desse lugar de tetras eu acho que é isso mesmo eu acho que eu vou ter que me pirulitar para outra localização encontrar um lugar que seja mais fácil, eu não sei ali eu vi que estava fechado então... vamos para outro lugar tem um porto ali naquela outra eu acho que vou olhar o cenário para ver se não tem nada vou olhar o cenário para ver se não tem nada opa espera aí, eu ouvi um áudio ali olha onde os caras colocam o áudio é isso mesmo é isso mesmo é possível, aperta ali é possível é eu E crescendo ainda em stature, a formação de me torna entre mim e as estrelas. Mas depois que eu tinha visto esse espectáculo, por muitos dias meu cérebro trabalhou com um sentimento e indeterminado de momentos desconhecidos de存os momentos de being. Ou meus pensamentos, que estão em escurras. Calle-se solitude. Ou desertia. William Wordsworth, 18,88. Da hora, né? Vamos lá. Vou colocar toda a velocidade lá. Eu acho que aquilo aí também é um puzzle. Tem um barco quebrado aqui. Tá diferente esse lugar aqui. Poderia ser um puzzle. De jeito não é. Tem um barco quebrado lá, mas eu não sei se é exatamente a legião de dar para o Wii. Cara, eu queria um lugar onde me ensinasse a... Para eu conseguisse fazer as coisas. Não sei se eu estou fazendo errado andando nessas voltas de barco. Talvez eu esteja indo para um lugar que eu não deveria nem começar a ir. Eu acho que esse jogo é bonito. É, né? Bom, eu acho que esse aqui é bem simples mesmo, hein? Vamos ver qual o lance. Tem duas cores. Eu já vi esses aqui de colorido em outro lugar, que é tipo esse símbolo aí. Mas eu não vou fazer a minha ideia com o que fazer eles. Então aqui é onde eu vou fazê-los. Esse jogo é bem tentativo e erro mesmo. Ele vai te... Te força a procurar outros lugares. Vamos lá. Tem dois em lugares separados. Será que eu tenho que envolver os dois? Oh. Eu fiz o contrário. Eu não juntei os dois. Hum, assim. Entendi. Eu tenho que deixar os dois. Talvez com a mesma cor. No mesmo lado. Porque eu sei que depois vai ter outros com outras cores. Deixei do mesmo lado. Eu acho que é isso mesmo. Eu não posso fechar eles. É isso não. Até aí fodeu, hein? Será que tem que ser dois? Sempre? Então se eu fizer assim vai, né? Ah, eu tenho que ser par de dois. Não posso deixar mais... Aí, ó. É isso não. Não, não juntou aqueles dois. Como que eu faço agora? Ah, aí sim, ó. Ah, isso aqui é fácil de entender. Não. Ah, isso aí. Ah, isso aí. Ah, isso aí. Eu vou ter que fazer em par. Então é assim, né? Isso que é treinamento, gente. Isso aqui, o jogo está me treinando para fazer isso aqui da forma certa. Não, não, não fechou ali. Não, não fechou ali. Não, não fechou ali. Ah, isso aí. Tchau, tchau. Assim, para fazer um jeito. Tchau. Vamos lá, tem esse colorido aqui. Nossa, esse lugar é da hora. Puta, tem um mais difícil ali. Olha que da hora. Vamos lá, vamos nessa aqui. Ah, isso aqui já é uma mistura, é daqueles pontos pretos, que é do começo do jogo. Agora fica um pouquinho mais difícil. Não é possível né, eu conheço esse 2.1 preto, então tá de boa. Tchau. 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 Nossa, tá pegando o jeito, cara. Bom, vocês já entenderam né, que eu tenho que fazer o par, e ainda assim passar em cima de todos os pontos pretos. Tchau. 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 Tchau, Felipe. Tchau. progressão, 134 decifratos, fora o mais 7 ali que foi 2 tensos que eu fiz né, a mais desde a ultima vez, bom preto e branco também é do começo mas, vou ter que separar o preto do branco, enquanto junto esses dois Ixi, aí foi ruim Olha, isso aí ficou simples até, só tem que separar Se eu fizesse assim, assim, já era, não sei se vocês entenderam né, mas eu tenho que juntar, tenho que separar os pretos do branco, agora não é nem mais preto do branco, é cor, é de outra cor Juntei Juntei Ixi Hmm, agora ferrou Porque eles mudaram o símbolo só para me confundir, mudaram a cores e o símbolo só para me confundir Mas eu ainda tenho que separar esses brancos, essas estrelas, vou ter que deixar duas juntas O que muda é que elas são estrelas, mas as cores delas são iguais E eu tenho que separar esses quadrados pretos dos quadrados laranches, mas estão me ensinando que tipo a cor não importa, o que importa é o símbolo Isso aqui eu separei E vai, é isso mesmo Tá vendo Se você levar isso aqui em conta A única coisa que mudou para aquele ali É o A cor Mas os símbolos são o mesmo Ou seja, o símbolo desse de solzinho aqui Eu tenho que separar Fazer pares E esses dois aqui eu não estou fazendo um par deles Eu estou simplesmente separando eles dos outros quadrados Ou seja, o que importa é o símbolo Aqui é a mesma coisa E outra coisa que eu não sabia é que esses branco e preto Também mudam de cor Não é mais branco e preto agora É rosa e E laranja Isso aqui foi até simples Nossa, agora vai ferrar Eu tenho que separar os laranjas dos Dos verdes Ao mesmo tempo que eu tenho que fazer pares com Um Tem que fazer pares com esse solzinho Isso aqui Isso aqui eu posso fazer Obrigado. Ae, maravilha. Nossa, aquilo ali foi difícil, hein? Se vocês entenderam a lógica, vocês vão entender como que eu fiz esse. É difícil ficar explicando direto, mas... Só me eles fizeram igual de baixo, é igual de baixo, mas só que tem umas travas. Hum, ficou no mesmo ainda. Sim. Agora vou ter que fazer diferente. Aqui... Ah, tá no mesmo ainda. Tá errado, por causa que eu tenho muitos. Se eu fizer assim dá certo. Não, não dá certo. O solzinho, os rosas ainda estão no mesmo espaço. Tem que ter que limitar. Não dá, agora os laranjas já estão no mesmo espaço. Tchau. 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 Vamos lá. Nossa, que vai ser difícil. Eita porra, pera aí, deixa eu aliviar um pouco. Eita porra, pera aí, deixa eu aliviar. Eita porra, pera aí, deixa eu aliviar. Eita porra, pera aí, deixa eu aliviar. Vou fazer algo do tipo assim. Não, dá errado, não posso misturar os verdes com os laranjas. Eita porra, pera aí, deixa eu aliviar. Eita porra aí, deixa eu aliviar. Eita porra aí, deixa eu aliviar. Caramba, fica errado o pulmão, cara. Eita porra aí, deixa eu aliviar. Eita porra aí, deixa eu aliviar. Eita porra aí, deixa eu aliviar. Meu, será que é difícil, cara? Muito difícil, muito difícil. Tentei começar de todo jeito. A pegada, como eu falei, já é simples, mas... Eita porra aí, deixa eu aliviar. 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 Cara, já tentei de todo jeito aqui, tá meio rosto, hein? Tô até começando a imitar os jeitos que eu já fiz. Não dá, não fica fechado... Não dá assim... Bom pessoal, depois de horas tentando... Horazão né, quase uns 20 minutos tentando... Eu descobri um jeito de fazer essa desgraça... E era uma forma totalmente horripilantemente... Fácil... Agora o meu que voltei aqui, eu já tava com o dedo colocado... Eu já esqueci que forma que é... Eu sei que não é uma forma convencional... Eu tenho que colocar esses dois desse lado... Assim... Isso... Ah, sim... Como vocês podem ver, os laranjas estão no mesmo lado... O... Tem... Cada subdivisão tem um par de rosas... E os verdes não estão com laranja em nenhum momento... E... Aleluia... Mas... Eu vou encerrar o vídeo por aqui pessoal... Espero que vocês tenham gostado... Se curtir o vídeo em favor dá aquele like favorito... Se curtir o vídeo... Não estão inscritos no canal... Se inscrevam... Conta a nossa página no Facebook... E... Nos sigam no Twitter... Até mais... Valeu... Um abraço...